Olha só, uma criança de apenas 32 dias, ela morreu depois de engasgar com leite materno no bairro Santo Antônio e Teoflotônio. Gente, tava vendo minha filha amamentar no netinho mais novo lá, Bernardo. É daqui pra ali pra engasgar, né? É daqui pra ali, mas a minha filha é enfermeira, conseguiu tirar, desengasgar. Mas é muito rápido, né? O triste caso foi registrado na manhã deste domingo. De acordo com a polícia militar, a mãe contou que amamentou a bebê, a colocou pra dormir e acabou pegando no sono, né? Enquanto cochilava, não viu a criança se engasgar e ao acordar, percebeu que a pequena não respirava mais. Olha só, que tristeza, né? Que tristeza. A mãe acionou imediatamente o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o médico constatou que a criança já estava sem os sinais vitais. Mas aqui, que tristeza, imagino aí, um sonho interrompido, né? Uma criança de 32 dias, né? E é comum, às vezes a pessoa que escuta a história, fala, ah, mas a pessoa cochilou e dormiu. Quem fala isso não sabe como que a vida de uma mãe, né? De um recém-nascido, como que a vida dela muda, né? Muda as horas do dia. Qualquer tempinho que tem pra cochilar, tem que cochilar pra recuperar a energia, porque a criança acorda duas da manhã, acorda quatro e meia, acorda dez da manhã, dorme todo fora de ordem, dorme de dia e fica acordado à noite. Então, é comum acontecer isso. É uma grande tragédia, mas é daqui pra ali. No caso que eu citei aqui, do meu netinho ontem, ele tava sendo amamentado, tava todo mundo acordado, conversando, batendo papo, jantando, almoçando, né? E a criança fica com a cara meio escurecida, envermelhada. E aí foi recuperada o quanto antes, né? Não chegou a engasgar assim também, mas nesse caso aí foi pior, né? Que tragédia, né? Que tragédia.